aspirador de pó ultra one para quem aspira a mais inovação a tecnologia mais avançada no aspirador mais premiado inovação é aspirar toda a sua casa de forma silenciosa com excelente performance e ainda economizando energia a função alto identifica o tipo de superfície e ajusta o poder de sucção bocal aeropro 3 em 1 se adapta sempre as suas necessidades moderno e fácil de usar para limpar tudo com mais praticidade o s bag tem uma ótima performance e funciona como mais um nível de filtragem ele proporciona um excelente fluxo de ar para não afetar a sucção e o filtro epa retém 99 por cento das impurezas na saída de ar aspirador de pó ultra one da eletrolux